Bom dia, bom dia! Calu da Bahia Fucá, BR-101 é o palco do momento, novamente né, na BR-101. Chegada de Itabuna, Itabuna, Bahia é o palco do momento, já já no Parabrisa. Tá indo eu aqui e Ninha, Ninha aí, afogada, tá indo ali, a conversada Ninha, vixe que mistério. Bom dia, bom dia, com alegria. Vamos rompendo aqui devagar, devagar, nesse sentido aqui, viu? Pra casa, vai vendo, tô indo pra casa, fazendo esse vídeo aqui dessa forma, com a visão que eu tenho, é a visão que vocês estão vendo aí também, né, no vídeo. Eu prendi o suporte aí, lá atrás, a câmera tá presa aí atrás. Aí você vai ver a minha travessia aqui de Itabuna, como que é, por onde que é. Deixa o like, o comentário e fala comigo se tá gostando das imagens desse modelo aí. Fala comigo se tá gostando das imagens aí desse modelo. Deixa o seu comentário aí pra eu saber, tá? Quero que você diga se tá gostando, se tá achando ruim ou não. Deixa a sua dica aí verdadeira, seja sincero que a gente recebe, ouve e aceita todos os comentários, né? E aqui a placa, ó, veículo de carga proibido no centro de Itabuna. A placa tá informando ali. Então a gente entra aqui, ó. A gente entra aqui que eu vou pra Ilhéus. KM0, ó. Vixe, que mistério. Rodovia BA 964. KM0, vai vendo. É o contorno da cidade, né? Eles falam semi-anel viário. Vê esse modelo. Ah, tchau, tchau. O cara vinha veloz ali. Deve você ver no vídeo aí? O cara vinha veloz ali, quase não faz a curva. Pura bucha, tubarão de ouro. Vai, velho. Calu da Bahia por cá, em Itabuna. É, o contorno de Itabuna. A cidade tá aqui embaixo. É o ano passado do lado zelo aí. É... Vou fazer um trabalho diferente nesse vídeo. Já fiz em outro aí. É, a pedido de um amigo aí. Eu estou me adaptando a esta nova forma de trabalho. Já fiz em outro vídeo. Vou fazer novamente. E quero me adaptar a essa forma de trabalho. Pra ficar gatinho. Pra ficar bom. Pra ficar qualificado aí na plataforma, certo? E espero que a rapaziada aqui esteja vendo os vídeos, que deixe seus comentários sobre essa questão, sobre essa posição, se tá gostando ou não, desse modelo que eu vou fazer aqui, tá? Com a narração de Ninha. Ninha vai narrar aqui um documentário aí sobre Itabuna, Bahia. Itabuna, localizada no sul da Bahia, é uma cidade com uma história rica e repleta de fatos interessantes. Aqui estão algumas histórias e eventos significativos sobre Itabuna. Itabuna foi fundada em 28 de julho de 1910, mas seu desenvolvimento começou no final do século XIX, com a chegada de fazendeiros que buscavam terras férteis para o cultivo do cacau. A cidade cresceu rapidamente, impulsionada pela expansão da cultura cacaueira. O ciclo do cacau. Itabuna foi um dos principais centros do ciclo do cacau na Bahia, que começou no final do século XIX e teve seu auge nas primeiras décadas do século XX. A produção de cacau trouxe riqueza e desenvolvimento para a região, transformando Itabuna em uma cidade próspera. Durante esse período, a cidade atraiu migrantes de várias partes do Brasil e do mundo. 3. Crise do cacau. Nos anos 1080, a produção de cacau foi duramente afetada pela praga da vassoura de bruxa, que devastou as plantações. Essa crise econômica levou a um período de declínio na cidade, com consequências sociais e econômicas significativas. 4. Jorge Amado Itabuna. O famoso escritor baiano Jorge Amado nasceu na vizinha cidade de Ilhéus, mas Itabuna teve um impacto significativo em sua obra. Ele frequentemente retratou a vida e a cultura do sul da Bahia, especialmente o mundo do cacau, em seus livros, como Terras do Sem Fim e São Jorge dos Ilhéus. 5. Movimento estudantil e cultural. Itabuna também é conhecida por sua rica cena cultural e pela participação ativa de seus jovens em movimentos sociais e culturais. Ao longo das décadas, a cidade tem sido um centro de resistência cultural e política, especialmente durante a ditadura militar no Brasil, 1964-1985. 6. Expansão urbana e modernização. Nas últimas décadas, Itabuna tem passado por um processo de urbanização e modernização, com o desenvolvimento de infraestrutura, comércio e serviços, tornando-se um importante polo regional no sul da Bahia. 7. Eventos tradicionais. A cidade celebra diversas festas populares e religiosas, sendo uma das mais importantes a festa de São José Padroeiro de Itabuna, que ocorre em março. Além disso, o aniversário da cidade em julho é marcado por uma série de eventos culturais e festivos. 8. Rio Cachoeira. O Rio Cachoeira, que corta a cidade, tem grande importância histórica e simbólica para Itabuna. Apesar de enfrentar problemas ambientais, o rio é um elemento central na identidade da cidade e é tema de várias campanhas de preservação. Itabuna é uma cidade que reflete a complexidade e a diversidade da Bahia, com uma história marcada por prosperidade, desafios e uma rica herança cultural. E foi um amigo aí, seguidor do canal, membro do canal, ele é membro do canal aí, é o Edno Elson. Ele está sempre participando com a gente aqui, deixando like, comentário aí. E é membro do canal, tem a sua contribuição mensal aí, que nos ajuda bastante aí, o canal está ganhando um impulso aí, certo? Com essa ajuda dele, o canal está ganhando um impulso aí, vai tendo uma ajuda muito boa, com a ajuda dos membros. Isso aí fortalece, nos apoia bastante, nos ajuda muito, entendeu? A sermos mais criativos, comprando instrumentos, acessórios para fazer vídeos diferentes, né? Já foi adquirido através de ajudas aí, de membros, foi adquirido suporte aí, tripé, certo? E vamos estar... Epa, venha não, viu? Venha não. Assustei o cabra ali, estava quase podando faixa, o que estava indo para lá, o caminhão. Achei que ele ia para cima da faixa. Ei, mulher! Não quer andar com o seu carro, deixa na garagem, viu? Não quer andar com o seu carro, deixa na garagem. Agora não fica fazendo hora com a minha cara, não. Vixe, que mistério! Eu estou andando na BR a 40 por hora, ó, pô. Aqui, a 40 tinha, ó. E não tem nem lugar permitido para eu fazer a ultrapassagem nela. Então, com essas ajudas aí dos membros aí, a gente vai adquirindo novas coisas, novos acessórios, kits aí, para... Estar fazendo os vídeos, certo? Muito obrigado, Ednoelson, Henrique Carlos, Eliana Pinho, Menino de Ouro, José Américo, João Leão. João Leão já ganhou símbolo amarelo aí, símbolo ouro. João Leão. Vixe, que mistério! João Leão, muito obrigado, viu? Deus te abençoe. Vai, 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 vai parar na pista, hein? Oxi! Você está vendo, né? As manobras erradas aí, que o cabelo disse que a gente é estressado, que a gente não aguenta um negócio desse, viu? Você está doido? Olha o outro, porta aberta, ó, na pista. O outro veio para cima da pista com a bike. Ai, ai, ai. Paciência, Calu da Bahia. O caminhão do lado de lá com porta aberta, viu? Na beira da pista, caminhão vindo lá para cá. A mulher aqui andando a 20 por hora na rodovia. O ciclista vem para cima da pista com um local grande para passar. Desse modelo, viu? Eu acho que ela está aprendendo a dirigir, deve ser isso. Ó, brecando ainda, ó. A curva é muito fechada, tem que brecar, senão não dá conta de fazer, né, moça? A 20 por hora. Agora na ladeira já acelerou. Agora na ladeira já acelerou. Outro. Ai, ai. Pura bucha. Itabuna Bahia é o palco do momento. A cidade que o menino gosta aí de passar aqui, viu? Quer dizer, gosta quando eu passo aqui. Ele gosta de ver os vídeos daí. Desse modelo. Pura bucha, viu? Tubarão de ouro. Pura bucha. Vai, vai, vai. Vai, vai, não é, ouro. Pura bucha. Pura. Turma com esse barulho. Diga que dormiu bem. Vai, velho. Chegando aqui, agora aqui. Olha pra minha cara e freando lá na pista lá. A preferência dele tá na pista. E eu vou entrar. Então eu tenho que esperar quando tiver disponível pra eu entrar. Não é qualquer momento que eu vou entrar, sendo que a pista estiver suja. Não é verdade? É verdade? E aí, é Ilhéus Itabuna, né? Rodovia do Amor, que eu classifico assim Tá tendo aqui uma obra Uma obra grande aí Que vai fazer um viaduto atravessando para o outro lado E aqui, para o outro lado aí Que tá construindo uma nova rodovia aí Que faz ligação de Itabuna e Ilhéus Pelo outro lado da pista E eles dão o nome de duplicação Eles fazem outra rodovia e dizem que é duplicação Os caras falam, a duplicação de Ilhéus Itabuna tá saindo Não sei o que, que duplicação que é, moço É outra rodovia Lá não é 415, aqui também 415, né? Lá é outra numeração, lá é outra BR Então lá é outra coisa Nada a ver Falar que é Duplicação Na minha visão Se eu tiver errado, me corrija É lógico que as duas rodovias vão para a mesma cidade Itabuna e Ilhéus, né? As duas Liga Itabuna e Ilhéus Mas acontece o seguinte Duplicação Se lá é outro número Se lá é outro número Lá eu acho que é 649, parece A rodovia lá vai se chamar 649, acho que é esse mesmo Olha só Eu não vou passar o cara por ali, né? Eu não vou passar ele por ali, até porque também a faixa acaba logo aqui Aí o cabra anda aqui a 40 por hora, sendo que a faixa quer andar devagar é de cá Essa faixa aqui foi feita aqui de forma errada Essa faixa lateral aqui, ó Essa faixa aqui que eles alargaram a pista e fizeram essa faixa Só que de forma errada Você vê que o caminhão anda assim, ó Ele vai assim, chacoalhando de lado, ó Aqui, ó Aqui, ó Ó, balançando Mas nem pode andar aí direito Quando tiver com o caminhão carregado, um baú, algum saída, alguma coisa assim Nem pode andar ali Com esse desnível no chão aqui Vai, vem O cara saiu da pista de lá, né? Vixe, que mistério Saiu e já voltou Não entendi O cara desse carro aqui ultrapassou o outro Aí veio pra cá E agora já voltou de novo Não entendi isso PRF parado ali Pra, pô Fiscalização Normal Tudo certo Nada errado E agora eles estão vindo no sentido pra cá Atravessou a pista Tá vindo pra cá Ai, ai A estrada aqui é desse modelo Aqui o cara Eles fizeram isso aqui como alargamento Mas a gente nem pode usar lá Caminhão É uma placa Caminhão pesado do lado de cá Como que vai Caminhão do lado de cá Sendo que o asfalto tá ruim Porque compactaram ali Um metro só De via Compactaram só um pedacinho só E não ficou legal Não ficou bom Aí o que acontece Aqui a gente nem pode ir pra lá Porque fica chacoalhando Fica tremendo demais Tá lançando o caminhão Eu vou Mas eu vou somente metade da pista Eu não vou na faixa todinho ali não Vou só metade da pista só Aqui agora vai acabar ela Por conta da ponte Onde tem ponte acaba Aí começa de novo Isso é largamento de pista aí Ajuda muito em algumas coisas Mas outras não Ajuda um bocado, né Mas aí Logo quando lançaram isso aqui Logo quando fizeram Não tinha ciclovia Pra ciclistas Já que são muitos Que fazem uso aí De Itabuna pra Ilhéus Aí Um pouco depois Eles vieram e fizeram A ciclovia ali Do outro lado Ela tá aí Tá do outro lado Ó Demorou de buzinar Eu tava olhando outra coisa O colega passou ali Buzinou E eu Tava olhando pra outra coisa Esqueci Nem cumprimentei o colega Vai, vem Agora se essa faixa de carro É permitida pra caminhão Só do lado de cá Ela tinha que ser mais larga Um pouco, né Tinha que ter feito ela Mais larga Um pouquinho Justamente pro caminhoneiro As vezes você vê A gente Eu invadindo aqui A faixa branca É por conta das árvores Altas que tem aí na lateral Viu, gente? Aqui Aí tem a ciclovia ali Do outro lado E o ciclista vai por onde? O ciclista vai por onde? Ciclista não Vamos 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 Castigar o português O bicicleteiro Falar é assim Porque Tem a ciclovia feita do outro lado Aí o cara vai sendo da pista ali Daquele modelo ali Eu falo bicicleteiro porque É pra De zoação De brincadeira mesmo, sabe? O cara pra ser ciclista Tem que estar devidamente uniformizado Na minha visão O cara tem que estar totalmente uniformizado Com capacete e tudo mais Olha aí, ó É o que eu falo sempre aqui Olha ali O cara vai naquela faixa do meio ali A 60 por hora ali, ó E daí Não sai Não sai O cara ultrapassou pelo lado de cá Porque ele não sai dali não Ele acha que tá certinho ali De ficar ali tá correto Entendeu? É muita gente que faz isso Que tem esse tipo de conduta De trafegar Achando que tá certo Salobrinho Salobrinho é um bairro de Itabu De Léus Nós estamos passando aqui agora, viu? Salobrinho Ei, deixa o seu comentário Sobre o vídeo aí, viu? Se tá gostando dessa posição de câmera Tá chovendo e o sol tá raiando ali, ó Tá chovendo e o sol tá raiando Tá chovendo e o sol tá raiando Desse modelo Olha, eu tenho medo de passar do lado desses carros, moço Parado Na beira da pista A gente com a prancha Eu tenho medo de passar do lado deles Ó, o radar é lá embaixo O carro já parou aqui, ó Já bregou aqui embaixo, ó A 300 metros antes do radar, ó De 40, passou a 30 Tá de boa E aí agora não acelera, ó Já passou Não vai ser mutado mais não Eu pedi faixa pra ele E ele abriu Ele abriu Agora vamos nós, né? Dei uma piscadinha nele E ele saiu fora Vai vendo Saiu fora E agora vamos nós Ei, não tem ninguém atrás Tem, tá vindo lá embaixo Aí o que acontece É... Nesse trecho aqui de rodovia Nesse trecho aqui de rodovia aqui Tem um pedaço ali Que tá muito feio Logo aqui, ó O lado de lá O lado de lá A faixa tá muito torta Faz isso, ó Aqui, ó Aí é numa curva É numa curva E a faixa faz isso, ó Por algumas vezes Se for um caminhão baú Carga alta E o carro estiver veloz Vai pro mato Vai pro mato Eu passo ali Sempre que eu passo ali Eu passo bem devagar por ali Quando eu posso Vem pra faixa de carga E aquela faixa ali Tá bem Ondulada assim, ó Quem está vendo o vídeo aí E quiser fazer Eu confere Venha por ali Pra você ver Passa ali Que aí você vai examinar Direitinho Na íntegra O que eu estou falando Você fazer Você fazer Sua própria conferência Sobre o que eu falei Mais a capiceira de ponte Mais a ponte aqui E a pista reduz Aí abre de novo A gente volta Desse modelo Chegando em casa Já já, viu Já já Chegando em casa Falta pouco Pertinho, pertinho Aqui Eu não gosto de covar Desse lado de cá Eu não gosto de covar Nessa parte de cá, não Chega pra lá, irmão Vai, velho Olha a ciclovia Agora passa cedo lá de cá Meu sogro gosta de andar de cavalo Que nem aquele jovem ali Meu sogro gosta Obrigado Não aguentou, chorou, pirou Ficou no retrovisor Ficou na saudade Ficou na lembrança Ficou na saudade Ficou na saudade Bom, daqui por diante Já tô pertinho Eu posso encerrar o vídeo E agradecer a vocês Muito obrigado Por ter ido comigo A Caetité, Guanabir E ter retornado, viu Obrigado pelas participações E estamos por cá Amanhã já é outro compromisso Outro agendamento Qual que vai ser? Não sei Desse modelo, viu Tchau, obrigado Olá, meus irmãos companheiros Que sempre acompanham a minha jornada Companheiro de todos os dias Que sempre abençoam a minha caminhada Sou feliz por ser um estradeiro E junto ao meu grupo O meu trabalho é sério